Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é sabadão e nós estamos indo fazer um passeio bem legal na Alemanha Eu chamo de passeio nem de viagem porque aqui na Europa é tudo tão perto que você em duas horas e meia saiu para outro país Então nós estamos indo para a Alemanha na cidade de Düsseldorf e é muito lindo lá e eu já fui Mas dessa vez é especial porque eu estou indo comemorar o meu aniversário e comemorar também mil inscritos no canal E eu vou levar vocês para vocês conhecerem um pouquinho da Europa aí de onde você está O que é que vai? Nossa, nossa, assim você me mata Oi, oi, oi gente! Acabando de chegar aqui na Alemanha, já estou em solo alemão, mas eu estou muito chique, gente! O que é isso? Então nós já estamos em frente ao hotel, gente, é que é tão lindo esse outono na Europa É simplesmente incrível, a gente fica assim, parece que está num filme Eu estou num filme, né? Vocês que estão me assistindo Eu amei esse lugar, é muito lindo E o chique é que o meu amor fala alemão Ele fala holandês, finlandês, alemão, inglês e agora começando com português e é muito chique ver ele falar alemão, viu? E o engraçado é que, como eu já entendo muito holandês, é muito parecido com alemão, eu entendi muita coisa Então vamos lá Vamos lá, tá? Vem comer Uhul! Que vista linda, tia, eu amei! Ali tem umas casinhas muito lindas Vou mostrar pra vocês o quarto antes que eu faça uma bagunça Aqui tem uma mesa, né? Que eu já coloquei umas bagunças aqui Aqui Tem o lugar dos copos Televisão aqui Ops, a televisão veio pra cá, uau, que chique Achei a cama linda Bem bonito Tem a mesinha Um quadro Uma poltrona E é isso, já tô gostando bastante E vamos ver o que que tem por aqui, a entrada Pode deixar os casacos aqui na entrada Deixa eu mostrar o banheiro pra vocês, fazer um tour pelo quarto Secador Hum, gostei Nós vamos agora procurar alguma coisa pra comer E claro, conhecendo um pouquinho, ó, alguns lugares Aqui já é noite E é isso E aqui estamos nós, procurando um lugar pra jantar E aqui, diferente da Holanda, é muito cheio de gente à noite Lotada as ruas Acabamos de ver um lugar de batata frita igual na Holanda Não sei gesagt Tchau Tchau Então a gente já está aqui no restaurante e a gente veio numa churrascaria É a Argentina, então a gente vai comer carne, claro! A gente procurou um restaurante bom, mas não fosse tão caro, então assim, pra duas pessoas com bebida e a comida deu R$39,80. Mas a gente gostou bastante! Você gostou, bebê? Sim! Muito bom! Muito bom! E agora nós vamos curtir um pouquinho a noite aqui em Düsseldorf, tá bem movimentada, as pessoas bebem demais aqui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Eu não consigo com sal Entrei e já saí sem respirar Bom dia mundo, segundo dia aqui em Düsseldorf E o dia tá lindo demais Realmente nós precisamos de sol, né? O nosso corpo muda, o humor muda E o sol aqui tá quente, tá bem diferente da Holanda E tá muito bonito a paisagem aqui Dá gosto de ver Simbora conhecer esse lugar, né gente? Já é meio dia, meu marido é muito atrasado, viu? Me desculpem, mas ele é muito atrasado Tô esperando um menino desde cedo E nada Nós vamos agora no castelo Acho que vocês vão amar, é muito lindo Onde você vai agora? Para uma ruína Ruína? Uma ruína Ok Um castelo antigo Num castelo antigo Ruínas de um castelo antigo Diga Ruínas de um castelo antigo Tá daqui a pouco ali no castelo Tchau 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 E aí É tão bom Mãe, o que você está fazendo? Fitness Nós estamos caminhando para procurar o castelo E é em um parque maravilhoso, gente E assim, é tão fresquinho E dá um ar, sabe, de liberdade, de paz É incrível, é incrível A gente renova as energias num lugar desse Cercado de natureza E a gente deixou-se perder realmente Porque é muito lindo e vale a pena ficar perdido Em meio a esse parque Então, daqui a pouco a gente acha esse castelo Mas por enquanto a gente está realmente Respirando um ar fresco de natureza Uau! E do nada a gente Deu de cara com um rio Incrível E tem muitos barcos, meu Deus Ah, que lindo Gente, eu só posso falar uma coisa para vocês Viva a vida Viva os sonhos de vocês Lute pelos sonhos de vocês Porque a vida é tão curta Temos tão pouco E é tão incrível Quando você está num lugar assim Que você sente paz, realizada Muita gente perguntou aqui no meu canal O que eu queria Qual a minha meta E a minha meta era isso Viver os meus sonhos Os meus sonhos eram conhecer novos lugares Novas culturas Novas pessoas Isso era o meu sonho Então, viva os sonhos de vocês Lute por eles Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse lugar é tão lindo, tão mágico, tanto detalhe que não vai caber em um filme só. Não sei como que eu faço, quero mostrar tudo pra vocês. É muito lindo e eu quero que vocês sintam essa paz desse lugar. É incrível, vale a pena conhecer. Agora nós estamos caminhando no Parque do Palácio. Nós compramos um ticket por 14 euros pra duas pessoas. Vamos ter um guia em inglês que vai nos mostrar todo o lugar. E vamos esperar uma hora. Enquanto isso a gente vai ficar caminhando aqui. É muito lindo, então vale a pena esperar pra entrar no palácio. E esse lugar continua lindo e a gente ainda tem que continuar esperando pra entrar no palácio. Daqui meia hora o palácio abre-se as portas para nós outras entrar. E já tá frio, mas eu me nego a usar casaco de inverno. Eu sou teimosa, gente. Eu não consigo usar cachecol se não tiver realmente muito frio. Eu não consigo respirar. Então já tá um friozinho, tá uns 6 graus. Mas eu tô assim, toda relax com essa roupa desse jeito. Mas esse lugar, gente, eu até esqueço que eu tô com frio, sério. Mas eu tô aqui parecendo que eu tô numa cena de filme, sabe? Aqueles filmes que a gente assiste no Brasil. Que acham assim, meu Deus, eu nunca vou estar num lugar desse. E aqui eu estou. Muito lindo, gente. Eu acho que o outono é uma das estações mais bonitas. Eu acho que é a mais bonita aqui da Europa. Porque é muito lindo. Outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito não. É imortal. Uh, 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 uh. Nós precisamos usar esses sapatos de um tecido pra proteger o chão do palácio. E aí E aí Amém. Então o nosso passeio pelo palácio durou uma hora, o palácio é enorme e esse palácio foi construído para um político que nem chegou a passar uma noite no palácio. Ele tinha vários palácios por toda a Europa e esse aqui foi construído para ser uma summer house, uma casa de verão, mas eles nem chegaram a passar uma noite aqui. Vim visitar a Primark, ela está fechada, todas as lojas estão fechadas porque é domingo e já são seis horas, então eles já fecharam todas as lojas. Não deu. E amanhã a gente está indo embora de manhã e não vai dar tempo de vir visitar a Primark, minha loja favorita. E hoje o jantar vai ser aqui mesmo no hotel porque a gente está simplesmente destruídos. A gente caminhou demais hoje naquele palácio e em vários lugares e aí a gente acabou pedindo aqui no hotel o que a gente tem. Ok, vamos ver. Temos hambúrguer alemão. Parece bom e com batatas. Como na Holanda, tudo lá é servido com batatas aqui também. E aqui termina o nosso vlog, eu espero muito que vocês tenham gostado. Você gostou, baby? Muito. Muito. E nós esperamos que vocês tenham gostado também. Nós vamos embora agora porque o Mix tem que trabalhar hoje ainda, já é segunda. Então foi só o final de semana para comemorar os mil inscritos do canal e o meu aniversário. Foi muito lindo. Esse lugar vale muito a pena conhecer. E quem mora na Holanda tem que vir porque é pertinho, duas horas e meia de carro. Então vale a pena. Temos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Se inscreva. Tchau. Tchau. Tchau.